O professor de física criou uma estratégia diferente para ensinar os alunos a trabalhar em equipe. Ele colocou os estudantes para montar um quebra-cabeça gigantérrimo. Diz que tem oito mil peças. É peça pra caramba, meu amigo. Se não há cara, não há. E balancei, vamos ver. Na biblioteca de física aqui do ISEX, Instituto de Ciências Exatas, tem um problema que exige 0% de força física, 0% de agilidade, mas em compensação precisa de 101% de raciocínio. Afinal de contas, o BO, o problema, desafia todos os alunos da Federal de Minas. Como é que a gente começa a resolver esse problema que é separando por cor, é vindo pela beirada igual mineiro, igual a gente faz para resolver? Como é que é? Bom, primeiro a técnica é pela beirada, né? Tanto é que o pessoal começou pelas bordas. Entenda a complicação. São oito mil peças distribuídas numa mesa de um metro e sessenta de altura por dois e vinte de largura. E aí, cada um se vira. Eu vi que você pegou a caixa para ter uma ideia, mas depois devolveu muito rápido. Exatamente. Complicou, descomplicou, como é que foi? É, você vê que tem coisa mais difícil que fazer física, né? Um quebra-cabeça de oito mil peças, não é brincadeira, a caixa não ajudou tanto. O brinquedo veio dos Estados Unidos. É a reprodução do quadro A Escola de Atenas, pintura renascentista do século XV, representando a Academia Filosófica da Antiga Grécia. Tá bom pra você? Já conseguiu dar a sua singela contribuição aqui no trabalho? É, de oito mil eu montei duas. Tá quase lá, hein? É, assim, mas pouquinho a pouquinho ele tá ficando pronto, assim. Até o final de 2017, a gente consegue. Tecnicamente falando, fica difícil estabelecer uma data para conclusão. As peças são muito parecidas, então você acha que aquela peça vai encaixar ali, mas é outra, porque é muito parecido, sabe? O contorno da peça é muito parecido com as outras, então é bem complicado você achar a pecinha correta. Eu consegui uma pecinha, assim, em uma hora. É sério, não é fácil. Então, assim, eu acredito que é a colaboração de todos que vai conseguir concluir esse trabalho. Vamos ilustrar a situação de quem tenta ajudar. Os neurônios estão alinhados. Em ordem, mas basta se aproximar da mesa, ver esse monte de pecinha espalhada, olhar o desenho na caixa e pronto. Os neurônios ficam ensandecidos, tudo biruta. Com isso, o vai e volta de alunos é constante. A gente está aqui no outro dia, né, que é a biblioteca de física, mas eu acho que... É castigo do professor isso? É castigo do professor. Não está aprendendo, vai lá na biblioteca e tenta montar isso, não é? Não, é bem divertido você tentar montar o quebra-cabeça, assim, bem intuitivo, bem legal. Chegam, assim, 11 horas da manhã e vai embora quando a biblioteca vai fechar. Ficou matando aula, né? É, eu acho que... Matando aula, isso? Pode, não, matando não. Acho que uns horários vagos, né? Como estamos no sexo, pelo menos duas coisas são consensuais. Qual que é a sua dificuldade? Você viu que a pessoa começou margeando aqui, muita gente separou por corpo. Não, é que a margem é a técnica universal do quebra-cabeça, né? Porque você pelo menos sabe onde é que está a posição. Parte de algum lugar, né? Depois você tem que tentar procurar pela linhagem, alguma coisa. Talvez algum rosto, uma lança, alguma coisa desse tipo. Só que não está ajudando porque só tem peça marrom aqui. É bem pior para quem tem cabeça dura esse negócio? Esse jogo, ele exercita a paciência e, no caso, trabalha em equipe. Exatamente este é o outro fato. Se não aparecer em nenhum gênero, tipo Albert Einstein, para solucionar o quebra-cabeças, o trabalho coletivo vai ser fundamental. Aliás, esta é a grande lição. A gente não consegue realizar um trabalho desse individualmente em um tempo pequeno. A gente vai gastar, talvez, mais de um ano para realizar uma pessoa só, realizar esse trabalho. Então, esse tipo de iniciativa é muito importante, exatamente para demonstrar como que é o papel do trabalho coletivo, mesmo numa ciência dura como a física, onde a iniciativa individual é mais valorizada que o trabalho coletivo. E aí E aí Vamos lá.